Oi gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui juntas, eu e a Denise, e a gente vai fazer uma tag, nossa primeira tag. A gente viu essa tag que chama Confissões de um Bibliófilo, no canal Lido Lendo da Isa, e no caso aqui são Confissões de Duas Bibliófilas. A Isa diz no vídeo dela que essa tag foi uma tradução da Inês, do Inês Books. Aí a gente pode pôr aqui embaixo o link e tal, né? É, a gente vai colocar os links. Então é isso, eu vou fazer a primeira pergunta. Vai, Lê. Qual é o gênero de literatura que você se mantém longe, Lívia? Eu vou ter que concordar com a Isa do Lido Lendo, que é autoajuda. Eu não tenho nenhuma vontade de ler autoajuda, não gosto, os livros não me atraem. Então, pra mim, eu acho que pra mim é pior, assim, pseudo espiritual, sabe assim? Livros pseudo espirituais ou pseudo espíritas, sabe? Ou tipo Paulo Coelho mesmo, sabe? Zíbia Gasparetto. Paulo Coelho e livros de autoajuda, às vezes, estão meio lá, assim, né? Às vezes tem os livros de autoajuda que eu engolo, assim, que eu acho legal, assim, mas... Meu... Pseudo e espiritualidade e evolução da alma não dá, né? Não. Não dá. Não dá. Bom, é... Próxima pergunta. Livro que tem na estante e tem vergonha de não ter lido, que a gente... Esse é um livro em comum, né, Lili? É um livro em comum, a gente já tinha conversado disso antes. Irmãos Karamazov, nenhuma de nós que leu, né, Lili? Nenhuma de nós. Eu tenho a mesma edição, acho que só existe essa edição, né, na Editora 34. E tá na minha estante já faz, acho que uns três anos. Nossa, a minha tá também faz dois anos, assim, eu acho. Mas eu vou ler, eu vou ler. Ah, eu quero muito ler, eu vou ler. Com certeza eu lerei. Bom, próxima pergunta. Pergunta três. Qual é o seu pior hábito enquanto leitor? Meu pior hábito? Às vezes eu tô lendo e alguém quer vir falar comigo alguma coisa e eu sou muito grossa às vezes com a pessoa. Tipo, ah, já vai! Ou então, pera, tô terminando de ler. Grosseria pesada. Grosseria quando eu tô muito envolvida no livro e alguém me interrompe ou o telefone toca. E eu atendo, às vezes eu sou meio grossa. Acho que esse é um mau hábito. É, eu me incomodo muito com o meu mau hábito, que é durmo com o livro, sabe? Aí ponho xícara de chá em cima do livro. Eu não sou a pessoa mais cuidadosa do mundo com os meus livros, assim. Ao mesmo tempo, eu gosto disso, sabe? Tipo, eu tenho eles comigo na minha vida, assim, tipo... Sempre. Na vida selvagem. Na vida selvagem da urbe, o livro dentro da bolsa e o café e é isso aí, comendo em cima. Exatamente. E cai no chão do ônibus e a galera pisa em cima. Todas essas coisas. A galera pisa em cima. Ele pega a anotação junto. Eu não sou assim. É, eu coloco a xícara de café em cima do livro, mas eu tomo cuidado pra não cair. Bom, bom. Próximo, próximo. Pergunta número quatro, é isso? Você costuma ler sinopse antes de ler o livro? Sempre. Eu não tenho problema de ler a sinopse antes de ler os livros. Inclusive, eu, antes de comprar um livro ou pegar emprestado, eu gosto de saber. Eu, na maioria das vezes, assim, eu leio a sinopse. É, eu também. Acho que eu leio sempre, quase. Tem algumas vezes que, por exemplo, eu tento não ler muito, assim, sabe? Tipo, uns livros que eu falo, puta, se eu ler a orelha, eu vou dar uma desanimada. Melhor eu não leio. Quando eu vejo que o livro é um pouco pesado, assim, sabe? Um pouco mais denso, eu evito, assim. Prefiro entrar de cabeça, assim, sem saber muito. Nossa, eu não tenho problemas nem com sinopse, nem com ele. É muito tranquilo pra mim. Eu gosto muito de ler depois. Depois eu leio tudo que já foi escrito sobre o livro. É, eu não leio, eu não gosto de ler, assim, análises, críticas, assim, ou ensaios acadêmicos ou longos ou super análises do livro, não. Mas orelha e sinopse não tem problema, assim. E nunca comprometeu uma leitura, assim, pra mim. Mesmo de livros que são suspenses e, enfim, e que a história, né, o encadejamento da história super importante, nunca me atrapalhou. Não, eu não acho que é uma coisa que atrapalha. Cinco. Livro mais caro da sua estante. Puta, que pode estar na cima. Não, está na cima. Não? Eu achei que essa fosse o outro tag, o do livro mais caro. Eu também, eu não percebi. E aí, peguei. Esse é o livro mais caro da estante da Lívia. Esse é o meu livro mais caro, gente, é maravilhoso. É da Cossack Naif, é David Bowie o nome do livro. E eu comprei esse ano, esse ano é o ano passado? Esse ano, na exposição que teve aqui em São Paulo, no MIS, Museu da Imagem e do Som, sobre o David Bowie. A exposição foi maravilhosa, tinha todas as roupas dele, vídeos e falando de todas as fases. Foi incrível a exposição. Gente, que lindo. E eu precisei loucamente comprar o livro, que foi caro. E assim, tem fotos maravilhosas de todas as fases do Bowie. Textos também, de várias pessoas. Assim, é interessantíssimo o livro. Falando do processo de composição dele também, as capas dos discos, referências, coisas de outros artistas em cima do Bowie. Mas foi lindo. Esse livro é maravilhoso e foi o livro mais caro. Gente, eu não sei qual foi o meu livro mais caro, eu juro. Não sei. Eu fiquei tentando quebrar a cabeça, mas eu trabalhei em livraria já e eu comprava tudo com desconto e eu não sei, assim, sabe? Quanto que eu gastei de verdade, não sei. Eu tenho livros caros, mas eu também não sou, assim, super... Acho que não deve ser nenhum livro que me custou mais do que 150 reais, assim. Que é caro, né? Mas acho que nunca passou disso e eu também não sei qual é, assim, qual foi, assim. Porque é sempre comprado com 50%, pelo menos. É, tem livros que são caros, mas que eu sempre comprei em promoção também, no site, enfim, né? Quando... É, mas é meio difícil. É. Difícil. Bom, agora eu já nem sei qual é o número da pergunta. Acho que é seis. A pergunta... Seis. Isso. Acho que é seis. Você compra em cebo, Li? Hoje menos, mas eu já comprei muito em cebo, muito, muito, muito. A minha adolescência inteira eu comprei em cebo. E eu adorava descobrir novos cebos no centro da cidade, na região da Paulista, na Augusta. Eu amava, amava cebos. Quando eu morava também em Santo Amaro. Nossa, tinham vários cebinhos, assim, pequenininhos de bairro. Eu amava, amava cebo. Tem dois cebinhos lá, muito bons. Muito bons, né? Muito bons, que eu vou muito, assim. Eu ainda vou em cebo. Eu vou muito mais pra trocar livro, na verdade. Porque, assim, pelo menos uma vez por ano, eu sinto que eu preciso fazer, assim, uma rapa, sabe? Tirar da frente um monte de livro que tá lá parado. E, às vezes, eu vou no cebo e tento trocar por umas coisas legais, assim, sabe? Às vezes eu acho umas coisas muito legais. Eu parei de em cebo. Acho que essa tag me incentivou a ir mais em cebos. Vou voltar a ir em cebos. É, é legal. Livraria preferida? Difícil essa. Tá, eu gosto muito de uma livraria que tem, em São Paulo, chamada Livraria Zácara, que é uma livraria pequenininha, muito charmosa, que tem um jardinzinho de bairro, tem um cafezinho também. E é uma livraria pequena, assim. O livreiro, o dono da livraria, é super legal, indica leituras, vários livros. É, é gostoso a livraria. E a livraria cultura, que eu também acho muito gostosa, assim, principalmente a do Conjunto Nacional. Eu também gosto muito de todas as livrarias culturas, elas são muito receptivas, assim, né? Você pode passar muito tempo lá lendo. Tem um pouco essa ideia de biblioteca, né? Tipo que... Eu gosto muito da livraria cultura, mas eu gosto muito da Martins Fontes também, lá na Paulista. Nossa, eu adoro. Que é... Ah, é mais pequenininha mesmo e tal, mas também, nossa, assim, livros que você vê lá expostos que, tipo, você não costuma ver em outras livrarias, assim, uma curadoria muito bacana. Muito boa, é. E como o da Zácara, né, também. Você vê a presença do livreiro lá fazendo... Na cultura, assim, é uma curadoria gigantesca, né? São muitos títulos, muitos títulos expostos, mas lá... Mais reduzida, eu gosto. A Martins Fontes tem, pelo menos a última vez que eu entrei, você entra e sente um clima diferente, assim, né? É, muito legal. Você entra e já, nossa, parece que você tá num outro tempo e espaço, assim. Eu gosto muito da Martins Fontes. Talvez seja a minha preferida. Boa pedida. Bom, é... Próxima. Uma dúvida. É... Livraria online preferida? Ai, livraria online... Responde a seu primeiro D. Ai, pra mim, gente... Eu não costumo, na verdade, eu não costumo comprar muito por internet, mas como eu gosto muito de comprar importados e tal, e muitos livros que eu preciso pra faculdade, eu só encontro na Amazon. Então, eu vou na Amazon pra comprar mesmo livro importado, né? Fora isso, assim, eu tenho meu Kobo lá, né? Meu e-reader, então, acabo comprando muito pela... Pela Livraria Cultura, que tem a parceria e tal. Então, pela Livraria Cultura online, eu acabo comprando. É, eu também... Eu não compro muito livro pela internet, eu compro mais livro, assim, fisicamente. Mas quando eu compro, eu também compro pela Amazon. Boa. E, assim, eu gosto muito de ficar sempre de olho nas promoções da COSAC. Porque quando a COSAC entra em promoção, aí vale muito a pena. Aí vale a pena. Eu já comprei livro, assim, que reduziu mais de 60% o preço. Então, eu sempre dou uma olhada. COSAC em promoção, eu compro alguma coisinha, assim. Ah, isso sim. Assim, hábitos de compra pela internet, acho que é meio isso, assim. Olha, essa, acho que é a penúltima. Nuna pergunta. Você tem orçamento mensal pra comprar livro? Não. Não. Tem mês que eu gasto um pouco demais em livros. Tem mês que eu não gasto. Eu pego emprestado, né? A gente troca os livros de vez em quando. Pego também com a minha família. Minha mãe lê bastante. Eu pego com ela ou com outros amigos. Mas, assim, não tem um orçamento mensal. Eu não sou super organizada pra gastar com livros. Nossa. Eu também não sou muito organizada, não. Mas, assim, o que eu percebo, assim, dentro da metodologia de compra de livros, é que eu sempre guardo, eu vou guardando dinheiro pra Feira do Livro, assim. E guardo mesmo. E aí gasto mesmo. Mas, assim... Na Feira do Livro do final do ano da USP? É, na Feira do Livro da USP. Essa aí é estrago mesmo. Então, eu vou fazendo ao longo do ano, eu vou fazendo já a lista de todos os livros que eu quero comprar no fim do ano. E, assim, alguns eu consigo me segurar pra esperar pra comprar, outros não. Mas, assim, é no fim do ano que eu realmente, assim, estouro. É, essa Feira é questão, assim, de... É desesperador. É desesperador. É, porque os preços são muito bons. São milhares de editoras e... Nossa, é muito lotado. Às vezes é cansativo. É muito cansativo. Dá esse livro! É meio desesperador. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Assim, é muito barato, gente. Você sai carregando sacola. É um negócio que, tipo... Vale muito a pena. Vale muito a pena. Só que, assim, nem todos os títulos estão lá na Feira. Então, assim, você faz aquela lista e depois você bate quais que foram. O resto você pede de Natal. É um amigo secreto. Exato. A última pergunta, a pergunta 10. É isso? 10? Acho que é, né? Ai, gente, eu nem sei. Última confissão. Última confissão. Então, quem vamos taguear, Li? A gente resolveu taguear o canal Estante Indiscreta. Da Glaucia, que a gente gosta muito dela. A gente gosta muito. Então, se puder, se quiser, responde a tag. Estante Indiscreta. E a gente se vê na próxima semana. Se inscrevam no canal. Postem comentários. E vamos conversando. Beijo. Beijo, tchau, tchau.